Como a gente já mostrou aqui no SBT Interior, a Guarda Municipal de Araçatuba não pode atuar como polícia na cidade, segundo uma lei criada em 2016. Só que em Birigui, cidade vizinha, a situação é diferente. A Câmara aprovou até a mudança do nome da corporação, que agora passa a ser chamada de Polícia Municipal. Em Araçatuba, a maior cidade da região, já não é novidade para ninguém. Aqui, a Guarda Civil Municipal não pode atuar como polícia desde 2016. Mas mesmo com a criação da lei que determina a proibição, nem tudo é seguido à risca. A Justiça já teve que multar a corporação em 10 mil reais, depois de uma abordagem considerada abusiva. Já em Birigui, cidade vizinha, além dos guardas terem permissão de realizar abordagens e detenções, a guarda até mudou de nome para Policiamento Municipal. Hoje, a lei já permite que a guarda municipal, por exemplo, fez um convênio em Birigui e ela cuida do nosso trânsito, que é um poder de polícia. A Câmara foi quem indicou o projeto de mudança de nome para o Executivo. A maioria dos vereadores aprovou a ideia, que chegou ao plenário com regime de urgência. Se o prefeito tem esse poder de polícia, por que não delegar a guarda municipal, que já tem uma ação muito voltada em relação a isso, e essa nomenclatura trazer a esses profissionais um benefício que nada mais é que o ego interior de não mais ser chamado de guardinha, mas de polícia municipal. Apesar da alteração do nome, na prática, o trabalho da polícia municipal não muda em nada a partir de agora. O compromisso com a comunidade de Birigui continua da mesma forma e a proteção dos direitos humanos também. Situação que é vista com bons olhos pelas autoridades. Inclusive, esse ano nós já tivemos 82 ocorrências, onde a nossa polícia municipal autuou pessoas que estavam descumprindo a lei que regra toda a nossa sociedade. Ainda nas próximas semanas, novas armas devem chegar ao policiamento. E os cerca de 80 policiais municipais vão receber treinamentos. Nós temos especialistas que vão treinar 15 guardas, salvo engano, que trabalham nessa viatura, uma viatura tática, para poder estar trabalhando com esse armamento. Quando acabar o treinamento, aí as armas vão estar nas viaturas e aí a guarda vai passar a trabalhar. Traz mais segurança. Um nome, uma vírgula muda. Eu, na minha opinião. O que eles já fazem, como policiais, com certeza vai dar muito mais respaldo para eles desenvolver esse trabalho importante que eles já fazem.